Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu vou estar dando início. Fala oi! Tá chorando, né? O que você quer? Quer dedê? Hoje então eu vou estar dando início ao vlog da semana do meu chá de bebê. E olha meu barrigão aqui. Olha o tamanhão que tá. E hoje então é segunda-feira. Eu vou... Tudo que for relacionado ao chá de bebê, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Hoje eu vou tentar finalizar os personalizados. Vou... E eu vou tentar no máximo, meninas, gravar o arco desconstruído. Vocês estão me pedindo, tá bom? Então eu vou gravar tudo pra vocês essa semana. Fiquem ligadinhas, tá bom? Que eu vou gravar desde doces, desde tudo que eu for fazer. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês. Continue assistindo o vídeo. Meninas, aqui eu separei a lembrancinha das tias que eu vou fazer. Aqui tem 10 unidades, mas eu vou estar usando só 5. Separei as carinhas, ó, da ursinha. Essa caixinha que eu vou estar recortando pra estar colocando. Essa caixinha eu achei na internet mesmo o molde. Ela é bem bonitinha, ó. Tá, eu acho que eu vou estar colocando dentro. Vou testar primeiro. Aí aqueles que eu comprei lá na lojinha de 1 real. Esses saquinhos. E eu vou mostrar o hidratante que eu vou estar colocando aqui. E o hidratante que eu vou estar usando é esse daqui, ó. Ele é uma delícia. É de morango. É... O cheirinho dele é tipo de... De cheirinho de morango. E eu vou estar colocando esse hidratante aqui, tá bom? Depois eu mostro pra vocês no finalizado como eles vão ficar, as lembrancinhas. E eu vou estar colocando aqui. 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 Meninas, tá meio escuro, mas... A Maria tá dormindo, daí eu vou estar meio escuro. Agora é o meu ajudante, né, filho? Uhum. Tá me ajudando aqui a encher. Meu Deus, isso daqui demora pra sair. Tem que fechar tanto, depois eu vou entrar pra baixo. Meu ajudante, meu ajudante, meu ajudante tá aqui. Olha, a lembrancinha das tias, a gente tá fazendo. Minha pegou outro, outro... Hidratante, né? Hidratante. Da marca paixão. Da marca paixão. Que marca que é? Paixão. É, da marca paixão. Eu tô usando esse daqui. Tá acabando, mas eu vou... Ainda dá pra usar. Tá acabando, mas dá pra usar. Não pode jogar coisa fora. Que tá sobrando ainda. E agora a gente vai terminar as lembrancinhas. Mamãe já fez janta, né? Nós já jantamos. E agora a gente vai terminar as lembrancinhas. E eu vou tentar finalizar o restante dos personalizados, né? Vamos ver se eu vou conseguir, porque agora já é 10h30. 10h30? Então, você tem que dormir também. Tá bom? Então vamos lá. Tchau, tchau. Bem, meninas. Nós terminamos agora de encher tudo. Ó, que linda que ficou. Faltou hidratante. Daí a gente fez esse aqui. Naquele hidratante que eu mostrei. E esse aqui com outro hidratante. Ó. Aí o Pedro separou aqui pra mim as lixas. Vai duas lixas e um palitinho de unha. Ali ficou os castelinhos que eu vou estar colocando dentro. E essa fitinha aqui eu vou estar enrolando. Vou estar enrolando os palitinhos pra estar colocando dentro. Ó. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu vou estar colocando esse pezinho aqui também, que é um sabonetinho. Eu vou estar enrolando eles nesse... É... Ah, eu não sei o nome disso aqui. Que é pra enrolar, pra não sair o cheirinho, tá? E vou colocar dentro desse saquinho aqui também. E vou colocar um lacinho pronto. Depois eu mostro como que ele ficou finalizado. E vou colocar um lacinho pronto. aqui meninas tá um pouco dos personalizados que eu finalizei ó ainda falta fazer aquele tubete falta um outro modelinho também aí eu fiz aqui fiz esses daqui que estão aqui que eu tô terminando também essa caixinha penteadeira tá esse aqui é minha mesa e eu terminar os personalizados depois eu mostro tudo para vocês agora a gente vai colocar as lembrancinhas pode ser chato menino agora a gente vai tá colocando é as lembrancinhas do bingo eu tô coloquei nesses saquinhos aqui ó e vou tá colocando esses feitilhos prontos tá porque eu dormi a hora que eu cheguei do serviço então tô sem sono então não vai dormir mais e eu vou encher aqui e depois a gente mostra e hoje a gente vai tá agora a gente vai tá enchendo os personalizados já finalizei tudo vou ver se eu consigo encher tudo agora de tarde porque agora é 3 e 40 as crianças chegam às 5 então a gente tem que finalizar tudo antes eles chegarem aí eu finalizando já vou gravar para vocês os vídeos dos personalizados finalizados e aí mostra tudo para vocês tá bom então fica ligadinha tem bastante coisa linda coloquei aqui tudo em cima da mesa todos os personalizados ó tá tudo aqui coloquei os doces aqui eu tenho um pouquinho mais de doce na minha geladeira se faltar a gente vai colocar tá bom e vamos encher tudo e aí 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 fazendo os docinhos E aí